Olá meninas, tudo bem? Como vocês sabem, semana passada foi meu aniversário Nesse dia eu passei um tempinho aqui com vocês Num vídeo ao vivo Fiquei muito feliz com o carinho de todas As mensagens de todas, fiquei muito feliz de verdade E durante a live, a Marcela Fioravante Marcela, minha linda, beijo Me perguntou o que eu queria de aniversário O que eu ia fazer de aniversário, foi alguma coisa assim Não consigo lembrar agora, falei com ela que eu ia sair pra comer Eu só queria comer, não tinha nada em mente pra comprar Que na verdade eu queria comprar a câmera melhor Mas não agora, eu ia esperar um pouquinho E esse mais ou menos seria o presente que eu iria me dar E como vocês me acompanharam nas redes sociais Eu fui ao shopping com a minha mãe, a gente saiu pra almoçar E durante o nosso passeio lá no shopping A gente passou por várias lojas que estavam em liquidação Confesso que passear com a minha mãe no shopping Não é uma boa ideia, porque qualquer coisinha que você olha Ela apoia, se você pede opinião Ela fala compra, só Jesus na causa Enfim, eu não tava querendo comprar nada demais Porém, em algumas lojas que a gente passou O preço tava muito bom Comprei algumas coisas e vim compartilhar com vocês O que que eu me presenteei, o que que eu comprei de presente E aí vocês vão ver o que que eu comprei Com valores muito baixos e ótima qualidade Calçado é algo que eu tenho pouco básico e aqueles fiéis Porque eu calço apenas entre 39 e 40 E é uma numeração que a gente dificilmente encontra a variedade Se falar em bota, então pior ainda Bota é uma coisa que eu acho que eu nunca coloquei no meu pé Nem quando eu era criança Porque eu não encontro o tamanho Eu encontrei algumas opções que inclusive ficou bem no meu pé Eu falei, gente, não tô crescendo nisso Ó, veio nessa sacolinha aqui da Aquamar Aí eu comprei essa sapatilha aqui, ó Olha o tamanho, gente Meu Deus do céu Se Deus fez assim, tá bom Essa daqui, a numeração é 39 E eu fiquei assustada porque ficou muito confortável Eu particular uso e gosto muito de sapato desse jeito Desse tipo aqui Até aquele fechadinho aqui, tipo fosse sapatilha mesmo Pra usar com uma calça Uma calça sem ser aquela boca de sino Porque eu gosto muito de calça boca de sino Uma calça menor Até um vestidinho E adivinha quanto que eu peguei nesse daqui, gente? 49,90 Falei, não, vou ter que comprar, gente 49,90 Às vezes nenhuma sandália rasteira encontra esse valor Mais um calçado, pra minha sorte Esse eu não ia comprar Eu encontrei com ele assim que eu saí da loja Minha mãe falou tanto na minha cabeça Cheguei em casa e vai se arrepender Nunca mais vai encontrar na vida Eu falei, tá bom Suprei um tênis branco, gente Isso aqui é algo que eu não encontrava nunca No tamanho do meu pé Nunca mesmo Tênis branquinho, ele tem essas Esqueci o nome agora que se dá Esse negócio metálico aqui, meio dourado Ele é assim, ó E esse daqui é 39 também Eu experimentei e ficou bem confortável no meu pé Que esse é um dos problemas Porque não adianta ele entrar no pé E não ficar confortável E isso é uma das coisas assim Que também às vezes me atrapalham Mas esse aqui deu super certo E vocês não vão acreditar também O valor que eu paguei Ó, ele era 69 Aí veio uma etiquetinha aqui de 59 Chega na hora do caixa Quando passa, sai por 49,90 Eu falei, não acredito Era pra ter levado A menina até riu quando eu falei Realmente eu cheguei em casa e pensei Eu não sei quando encontraria isso novamente Na Aquamar Não fiquei só no pisante, né? Como diz minha mãe Comprei duas blusinhas Uma camisetinha branca básica Ó, lisa Não sei se vocês já notaram, né? Eu uso muito branco, preto Eu sou muito da básica E às vezes eu compro uma blusinha Meio de rendinha Fica meio transparente Aí é bom pra eu voltar de por baixo Essa camiseta custou 13,90 Eu achei bom Porque às vezes Eu compro umas camisetinhas básicas Por 19,90 Então o preço tava ok Próxima pra vocês verem Como a pessoa usa muito branco Essa daqui É uma blusinha Tem essa rendinha aqui no topo E eu achei muito mimosa Achei muito bonitinha Ó, se estende aqui pra manga O tecido dela é muito confortável Bem soltinho também Eu gosto de blusa assim Bem soltinha Pra não marcar a barriga Ainda mais agora Eu tô barriguda E essa blusa custou 39,90 Achei o preço ok também Principalmente por ter esse detalhe Aqui de rendinha Então esse foi o presente Que eu me dei da Aquamar Ó, dei uma passada na reação Pra minha mãe Que ela foi lá comprar algumas coisas E me deparei com uma camiseta Uma blusa De gola Que eu acho muito bonito Eu gosto Eu tinha uma preta Nossa, eu era tão apegada a ela Só que eu engordei Foi apertando, apertando Olha só Ela é meio de zebra Ela tem essa golinha aqui, ó Que eu acho que fica bonito Eu gosto de blusa com gola, ó Gente, vocês não vão acreditar Quanto custou 29,90 Essa blusa na Riachuelo Olha Ela é compridinha também Eu tava na fila Do caixa da Riachuelo Pra pagar E aí encontrei Tipo uma galeria Um negocinho Pleno kit de pincéis Esponjinha Tipo a Rene Aí eu comprei de encherida Pra testar Eu tava olhando assim Tava bem perto de mim Aqui só diz que é Acessório Esponja de maquiagem Pra aplicação de base Custou 12,90 Ela é assim, ó Bem rosinha Estilo gotinha Mas ela não é tão macia Deixa eu ver Ó Essa da Forever 21 É bem mais macia Ela não é tanto não Mas depois eu vou testar E conto pra vocês O que eu achei Durante algum tutorial De maquiagem aqui Então essas foram as comprinhas Meninas Que eu me dei de presente Que eu me presentei No dia do meu aniversário E eu vou aproveitar esse vídeo Pra compartilhar com vocês Algumas coisinhas Que chegou por aqui Nesses dias perto do aniversário E algo que eu comprei Eu não digo nem que foi um gasto Eu digo que ganhou um investimento Pra melhoria aqui dos vídeos No canal Uma ou outra Comenta sobre o ruído Que escuta no vídeo Que às vezes pode incomodar E isso já tinha tempo Que tava me incomodando de fato Principalmente quando eu gravo Num quarto vazio Pra aproveitar a iluminação E eu resolvi comprar um microfone Eu pesquisei muito, gente Eu vi muitos tutoriais E muitos desses tutoriais Que eu vi Indicavam esse microfone É microfone de lapela Esses que tem a bolinha assim Pra poder pendurar na roupa Veio nessa caixinha aqui, ó É E aí ele vem dessa embalagenzinha aqui, ó Vem a espuminha Vem o motorzinho O negocinho Confesso pra vocês, gente Que eu não entendo muito bem sobre isso Eu preciso parar Pra poder ver como ligar ele Pra que não tenha nenhuma interferência Mas basicamente É um microfone Que vai conseguir captar a minha voz Mais limpa Sem nenhum ruído A marca é Audio-Técnica Se não me engano Não, Tecnica Técnica A referência é ATR3350IS Parece que isso conta bastante Pra poder ter uma ideia De que tipo de microfone é esse E tá na faixa de R$240 Comprei no Mercado Livre Mas ainda vou pesquisar Um pouco mais sobre esse microfone Pra conseguir ligar E começar a usar Se alguém tiver interesse Resenha Que eu compartilho com vocês A minha experiência E como que ele funciona Deixa aqui nos comentários Que eu terei o maior prazer De testar aqui junto com vocês E vou mostrar Uns produtinhos que chegaram Bem na semana do meu aniversário E um pouco depois Vou começar pelos produtos Da linha Intense De Boticário Mostrei já nas redes sociais No Instagram Facebook Então eles mandaram Três produtinhos Pra noticiar Da reformulação Da linha De suas embalagens E seus tons Que agora Antes era vermelho Agora em tom de preto Com um tom mais rosado E foi muita coincidência Alguns meninos até riram Quando eu falei Porque uma semana antes Eu tinha postado A resenha da máscara E logo depois Eles mandaram os produtinhos Nem me falaram nada Mas enfim Foi uma surpresa muito boa Eles mandaram Esse batom Que é justamente o batom Que eu tô usando É a cor sex É batom líquido mate Da linha Intense Enviaram esse super glitter É um glitter Que ao ver Assim parece um branco Também tô usando ele Ao aplicar na pele Ele fica mais pro douradinho Ele é como se fosse Uma porculinazinha Ó Vem nesse potinho aqui Pra vocês Ó Parece branco Mas na pele Na pele ele fica um Pérola Um dourado Não usei prime Nessa maquiagem aqui Apenas Coloquei ele por cima Da pálpebra móvel E fixou Fica Porculinado mais sutil Inclusive gravei A preparação Desses olhos aqui E postei lá no Instagram Mas segue lá Pra conferir Naqueles videozinhos Rápidos Ó Delineador Quem me acompanha Um tempinho Sabe o quanto Eu gostava Desse delineador Aqui Quando era a versão Vermelhinha Mas só mudou A embalagem Ó Ele é muito bom Ele é prático Pra poder aplicar Bem preto E é justamente O delineado Que eu fiz hoje Ó Eu recebi Na semana passada Um kit de maquiagem Da Essence de pose Essence de pose Essence de pose De pose E eles me enviaram Alguns produtinhos A maioria pra pele Pra eu poder testar Ver se eu gostava E recriar uma maquiagem básica Se eu gostasse Eu nunca usei nenhum produto Dessa marca Sempre ouvi falar Até porque a Evelyn Hagley Tem uma linha de batons Com eles Eles me enviaram O pó compacto Aqui tá dizendo Que é N120 natural Viaram a base da linha Que diz que é base De efeito mate Base d'água Acabamento mate Oil free Sem óleo É corretivo também Que é a embalagenzinha preta Enviaram essa máscara de cílios aqui Ó O nome dela é Big Lashes Dizem que é muito boa Que ela dá um certo volume E destaque nos cílios Junto veio esse batom aqui Também da linha O nome dele é Gisele Ui Olha É um roxinho Muito bonito É um nude roxado Digamos assim, né? E ontem recebi Uma caixinha da loja Importado Multimarcas Eu tô muito feliz Com o contato dessa loja Que inclusive é uma loja O qual eu fiz A minha primeira compra De produto da Ruby Rose Até antes da marca Entrar em contato Enviar produto Essa lojinha eu comprei Se eu não me engano Na época foi corretivo E com outro produto E aí recentemente Eles entraram em contato Com interesse em realizar parceria O qual nessa parceria As seguidoras Leitoras do Tour da Beleza Teriam desconto em suas compras E aí eu achei muito interessante Muito bacana Porque é uma oportunidade De não só vocês Conhecerem uma loja Eu poderia estar passando Pra vocês Uma referência De onde encontrar Certos produtos Que muitos até falam Que tem dificuldade Pra encontrar Como o Ruby Rose Outras marcas baratinhas Que é um dos focos da loja Mas também Vocês terem descontos A partir do código Do Tour da Beleza Eles falaram Que ia mandar produto Mas não falaram Quais produtos Pra eu testar E aí compartilhar Com vocês se eu gostasse Quando eu abro a caixa São produtos da Conteio Grama E foi interessante Que eu tinha acabado De postar um vídeo Aqui no canal E nem eles sabiam Nem eu sabia Que eles iam mandar produto Porque eles também São revendedores Da Conteio Grama Veio esse estojinho aqui Ó Bonitinho Esse aqui Se chama Estojo Prático Color Me Esse saquinho aqui Com o produtinho dentro Esse aqui eu não conhecia Esse aqui eu não conhecia ainda Tá escrito Batom Mate Color Me Aqui ó Vem essa embalagenzinha aqui Eu só conhecia as sombras E é um tom de marrom Aqui tá dizendo que é batom mate Tá escrito Champagne Mate Tá encaixando logo aqui No estojinho Pronto ó Tá aqui Color Me Blush É um blush com brilho ó Um de pêssego ó Bonitinho Parece até aquele da... Pra finalizar Enviaram duas sombras unitárias Aqui tá dizendo que é brilho intenso Já vi que é uma sombra bem clarinha Uma sombra mais branquinha Cintilante Ó Tem bastante brilho Olha Bem pigmentado E o outro Aqui tá dizendo Camussa opaco Ó Bem intenso E olha como é escuro Bem pigmentado Formou o estojinho aqui Fui colocando conforme fui mostrando pra vocês Aqui blush Duas sombras E o batom Estojinho completo Código proporcional Se você tiver interesse Em comprar algo Que esteja na loja Venda É Tour da Beleza 10 Vou deixar aqui Você coloca lá Ao finalizar a compra Se eu não me engano E você ganha esses 10% de desconto Toda vez que você realizar a compra Vou deixar aqui Mais informações Também no box de informações Pessoal da loja Portados Multimarcas Um beijo Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Pessoal da Intense Da Essence de Pós Fico muito feliz Com essa confiança E carinho que vocês depositam No Tour da Beleza Também é graças a todas vocês Que sempre estão aqui acompanhando Sempre estão pedindo pelos vídeos Dando like Deixando os comentários Eu fico muito feliz com o retorno de vocês E nada disso seria possível Não teria como dar continuidade também Se não fosse a companhia aqui de vocês Eu apoio de sempre Então foi isso meninas Vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que vocês gostaram Que apreciaram aqui esse tempinho Que a gente esteve aqui Junto conversando Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrita Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus Mais uma vez Obrigada pelo carinho E até o próximo Tchau, tchau